Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como uma mulher também pode se virar numa churrasqueira. Então, bora pro vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like e seu comentário. E não pule os anúncios nem o vídeo e vem ver como é que eu faço meu churrasco, gente. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar aqui pra vocês as carnes que eu comprei. Que nós compramos, na verdade. Mas vamos lá. Outro dia, gente, tinha promoção de carne. Aí eu fui lá e comprei dois pedaços de carré, tá? E, gente, essa carne é uma carne que não é carne pra churrasco. É uma chande fora. É isso mesmo. E eu acho que é isso mesmo, gente. Eu não conheço nada de carne, tá? É uma chande fora. Não é carne pra churrasco. Mas tem um segredinho, gente, que eu vou fazer essa carne virar carne de churrasco porque marido faz e dá certo. Então, bora tentar também, né? Porque eu gosto de fazer esse estranho, gente. Gosto de marido chegar em casa, né? E fazer uma surpresinha, né? Não sei se vai dar pra fazer surpresa porque ele já deve estar chegando. Porém, tirei essas carnes que estavam congeladas porque no dia que a gente comprou, gente, a gente passou mal, as meninas ficaram internadas, não deu. Mas eu tô doida pra comer um churrasquinho e mostrar aqui pra vocês. E aqui, gente, eu vou usar a nossa churrasqueira elétrica. Eu amo churrasco feito na churrasqueira normal, gente. Só que eu não sei mexer com churrasqueira normal por enquanto. Mas marido vai me ensinar. Porque marido é um churrasqueiro de mão cheia, gente. Sabe fazer um churrasco muito gostoso. Então, eu vou fazer aqui na minha churrasqueira. Deixa eu tirar aqui e já mostro pra vocês. Aqui tá a nossa churrasqueira, gente. Ela tá molhada aqui. Por quê? Fui tirar a vasilha de água que tava aqui das meninas que eu fervi. E entornou água aqui, gente. Mas aqui não tem problema porque aqui vai levar água mesmo. Já vou mostrar pra vocês. A gente tira isso aqui, tá? Quem tem churrasqueira elétrica já sabe. Porém, quem não tem, saiba que pode fazer seu churrasquinho em casa, tá? Frango, tem que ser carnes mais leves, tá, gente? Assim, carne com muito osso, não dá pra fazer. Aí a gente tira isso aqui, tá? Que é o garfo, né? Onde esquenta. E nós vamos colocar água até o máximo desse aqui, ó. Onde tá escrito. Tá vendo? E agora tem aqui em torno de uns dois litros de água. Eu vou colocando aqui, ó. Vamos ver até onde que vai dar. Olha lá, deu até no máximo. Não usei tudo. Aqui tem duas posições, ó, da grade. A gente pode colocar no mais baixinho. Aqui, ó. E pode colocar um pouquinho mais pra cima quando a carne já estiver mais assadinha, tá vendo? Aí, gente, eu vou temperar as carnes agora. Ela já tá pronta pra mim ligar. Mas eu vou... Ah, tá. A gente tem que encaixar outro negócio aqui, gente. Nossa, gente. Põe, 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 põe. A gente encaixa isso aqui, tá, ó. Aí, não tem problema. Isso aqui fica encostado na água mesmo, tá? Esse negocinho aqui. E esse negocinho, gente, tá com a crosta assim, porque a gente assa as coisas nela. E a gente não lava esse garfo, porque a gente tem medo de queimar esse troço, tá? A gente só limpa mesmo com paninho. Tem que rapar isso aqui com a faca pra tirar. Mas aí, agora, a gente coloca e ela tá pronta pra ser ligada, tá? Não pode deixar sem água, senão tá queima a churrasqueira e dá uma fumaçaiada danada, gente. Perigoso até pegar fogo antes do troço. Mas tá pronta. Agora eu vou temperar as carnes já, já. Eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, já coloquei a carne aqui. E esse monte de coisa aqui não é alho. É abacaxi. Corta uma rodela de abacaxi. E espreme. Na carne e deixa em torno de 10 minutos. Marido chegou. Deixa em torno de 10 minutos, gente. Não pode ser mais, tá? Senão a carne desmancha. E aí, você lava e tempera como você quiser. Tá bom? Gente, marido chegou. Marido, né? Como eu falei pra vocês, é o churrasqueiro aqui de casa, né? E faz um churrasco e tanto. Que é uma delícia. Então, é ele que entende, né? Como eu disse pra vocês, eu não entendo nada. Mas ele vai me ensinar. Aí, eu coloquei o abacaxi e falei pra vocês que deixa 10 minutos, né, gente? Aí, ele chegou e falou que espreme o abacaxi. Não precisa deixar os pedaços do abacaxi. Só espremer o abacaxi e tem que pôr um pouco de água assim, ó. Coberto assim. E não pode passar de 10 minutos, não. Porque senão dizer que desmancha a carne. Gente, marido já tirou a água aqui. Agora, ele vai temperar e vai colocar aqui pra poder assar. Enquanto eu cuido das meninas aqui. Depois, quando estiver assando, eu mostro pra vocês. Gente, marido colocou a carne aqui pra assar, ó. Tá aqui saindo a fumacinha, o cheirinho tá maravilhoso. E a gente costuma colocar um papel alumínio. Corta o papel alumínio e cobre por cima da carne. Pra abafar, né, esse vapor, né, essa fumacinha. Ajudar a assar mais rápido. E dar uma maciez, né, gente? É assar mais rápido a carne. Então, a gente coloca esse papel alumínio. Vou tá aqui colocando pra vocês. Aí, fica assim, gente, ó. A gente põe assim só pra, né, abafar mesmo. Pra ajudar a assar mais rápido. Ó. Daqui a pouquinho a gente vira. Pensa no cheiro. E aqui, ó. Ela liga e desliga sozinha, gente. Tá vendo a termostato dela aqui, ó. No máximo. E vem, você volta no mínimo. Aí, a gente sempre deixa no máximo. Olha lá, ó. Desligou. Aí, ela espera um pouquinho. E ela liga sozinha de novo. Gente, olha só. Olha a carne de porco, gente. Que delícia. A carne de porco tá bem, dizer, prontinha já. Aqui, nós já experimentamos a carninha que tava aqui. Então, o marido colocou outro pedaço aqui. Essas daqui, gente, estão quase prontas. Olha só. Essa gordurinha. Delícia. Ó, gente. Vinagretezinho pronto. Só vinagre, cebola, pimentão, azeite e sal. Não gosto de colocar, gente. Nada de sazonça. Essas coisas, eu não sou muito chegada. Coloca aí na comida, não. Só nos caldos, né? Que eu faço. A carne ainda tá aqui, ó. Tá finalizando. Só aquela lá de trás que tá, né? E já, já nós vamos jantar, gente. Agora são dez pras oito. E é isso. É benção. Olha, gente, o marido tá aqui cortando a carninha. Logicamente, gente, que na churrasqueira elétrica, assim, não fica a mesma coisa da churrasqueira lá fora, carvão. Mas a churrasqueira, assim, a gente vai fazer um churrasquinho à noite. É muito bom. Final de semana, né? Um dia, durante o dia, assim, a gente prefere colocar na churrasqueira lá fora de carvão. Agora de porco. Vai cair, ó. Delícia, né, gente? Gente, agora nós vamos jantar. Vamos, gente. Aceita um churrasquinho? Olha que delícia. Vinagretezinho, arrozinho. E bom apetite pra nós. Pra vocês também, se vocês estiverem jantando, gente. Ou almoçando. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.